Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, todos que nos ouvem, nos assistem pela rádio, TV, Assembleia. Hoje eu venho falar da minha viagem, do meu encontro com as lideranças políticas da cidade de Humberto de Campos, cidade na região do Munim, em que, na sexta-feira passada, eu estive lá acompanhado do deputado federal Celino Filho e das maiores lideranças da oposição e todas as lideranças de vários e vários povoados que fizemos uma reunião produtiva em que fizemos vários e vários questionamentos, procurei saber o que se passa, o que acontece, o que está em discussão na cidade de Humberto de Campos. Estávamos lá o ex-prefeito Luiz Augusto Espíndola, o ex-prefeito Deco, o ex-prefeito Santa Quitéria, que me acompanhava, Maninho, da região do Baixo Parnaíba. Estavam lá também os dois maiores representantes da oposição da cidade, a nossa amiga Neide e sua filha Gardênia, Neide Gardênia Saboia, Roberto Cunha, Raimundinho Falamansos, o vereador Ex-Lei e o vereador Augusto Filho, todos no sentido de união, de realizar o encontro com as várias lideranças da cidade de Humberto de Campos. Eu, durante o período que estive lá, fiz uma discussão com a população, com as lideranças que estavam lá, no sentido de saber os transtornos que tem na cidade, os vários e vários problemas que estão tendo e acontecendo na cidade de Humberto de Campos. Cidade essa que eu tive recentemente lá, numa visita em vários lugares, já estive no povoado Achuí, recebi um convite para ir no povoado Rampa, que está com um processo de emancipação para o município do estado do Maranhão, esperando a aprovação federal, da lei federal, no sentido que volte o poder para as assembleias legislativas poderem fazer as emancipações tão requeridas e exigidas por parte de alguns povoados no estado do Maranhão. E diferente, não diferente, lá estavam os vários e vários representantes de Rampa, povoado esse que quer ser emancipado. Eu já estive também, no último ano, estive no Achuí, um grande povoado, estive num festejo religioso, portanto, eu tenho participado e discutido com o povo de Humberto de Campos, o que é melhor para eles e o que eles têm a reivindicar. Uma delas lá é uma estrada que liga a BR até a cidade de Humberto de Campos. BR, essa que passa de Rosário até Barreirinhas. São pouco mais de 14 quilômetros que estão com vários e vários buracos no eixo da sua estrada. Lá está sendo instalada uma série de empreendimentos, carretas, caminhões andando, por conta até da travessia que é feita para a cidade de Primeira Cruz, através de um porto, lá dentro da cidade de, de um cais na cidade de Humberto de Campos, muitas das vezes essas estradas não aguentam, não suportam, estão esburacadas. Essa é uma das reivindicações da população que transmito aqui, que deixo e faço indicativo no sentido que o secretário Cleiton Oleto e o governador façam o mais rápido possível a recuperação dessa AMA que liga a cidade de Humberto de Campos. Essa foram uma. A outra é relacionada à saúde. Boa parte dos recursos da saúde lá estão com dificuldade de ser liberados pelo governo do Estado, fazendo com que haja uma dificuldade por parte da saúde municipal. E uma das reivindicações também são as estradas e sinais da cidade de Humberto de Campos, principalmente na zona rural, onde se concentra boa parte da população, onde temos estradas esburacadas, com difícil acesso, com difícil deslocamento, com pontes que estão quebradas ou intrafegáveis, fazendo com que a vida do cidadão local de Humberto de Campos tenha uma dificuldade maior já ainda nesse período pós-inverno, fazendo com que alguns serviços públicos, alguns desses, como o transporte escolar, quanto a parte de saúde, a ida e vinda de ambulâncias, de veículos que possam socorrer doentes na zona rural até a sede da cidade, ou as cidades mais próximas, Rosário, ou até São Luís, sejam dificultadas e também sejam cada vez mais demoradas, fazendo com que a população sinta aí um estado de total incerteza quanto ao horário de idas e vindas desses transportes por conta da má trafegabilidade nessas estradas. Então, boa parte desses pedidos, boa parte do que eu dialoguei com a população lá, farei para que se chegue aos competentes órgãos do governo do estado para que seja em um curto prazo de tempo resolvido tais problemas. Outro é essa questão, também irei relatar ao deputado Ildo Rocha, que estava, que o povo, os membros da comunidade de rampa, querem que, em um curto prazo de tempo, essa questão da legislação, uma vez resolvida, seja encaminhada o projeto de emancipação do povoado, haja vista que a população mesmo reconhece, que possam preencher os requisitos. Então, todas essas lideranças que estavam lá, de vários povoados, de vários representantes de várias entidades e os políticos locais da oposição, fizemos uma manhã em que fizemos várias e várias discussões e levantamentos de prioridades a ser requerida. Faço, nessa manhã, boa parte desses, alardeando, boa parte desses pedidos que a população reivindica na comunidade de Humberto de Campo. Eu quero aqui transmitir o meu agradecimento, meu e da minha esposa, do bom relacionamento que tenho com a comunidade de Humberto de Campo e também da receptividade que tivemos na cidade, fazendo com que essa cidade permaneça sempre no nosso calendário de festejos, de idas e vindas pelas comunidades na zona rural. Foram vários e vários convites para que eu fosse a vários e vários povoados e irei, ao longo desse período e dos próximos, conhecer ainda cada vez mais a região belíssima de Humberto de Campo.